Arigatou, Tóquio! Cheio de novo a garrafinha de café, né? Começando mais uma Paralimpíada, vamos que vamos! É BC em Tóquio, 3, 2, 1, valendo! Salve, salve, galera! Beleza? Começou, hein? Essa terça-feira foi dia de cerimônia de abertura da Paralimpíada de Tóquio. O time Brasil, como a gente já falou aqui, foi representado pelo Petrúcio Ferreira, do atletismo, e a Evelyn Oliveira, da Bocha. Olha eles aí, levando a bandeira do Brasil lá em Tóquio. Isso aí, hein? Gostei da camiseta, hein? Ficou bacana. Isso aí, lembrando também que o Brasil mandou apenas dois atletas para a cerimônia de abertura para diminuir as chances de contaminação pelo coronavírus. Ao todo, a delegação brasileira é composta por 256 atletas, incluindo os atletas sem deficiência, como, por exemplo, os guias. Rapaz, imagina você ser o guia de um corredor desses aí? Tem que ser tão rápido quanto os caras. Não é fácil, não. A notícia ruim é que os guias não ganham medalha. Paciência, né? Voltando a falar da abertura, que coisa linda, hein? Eles fizeram ali uma espécie de aeroporto e o avião foi essa cadeirante que não tinha uma das asas. O que, teoricamente, a impediria de voar, né? É nada, rapaz. Assim como os atletas paralímpicos, ela alça voo. Essa que é a beleza do esporte, né? E na TV Brasil, a gente vai acompanhar ao vivo o voo de cada um desses paratletas. Fica ligado também aqui no YouTube da Agência Brasil, dá um like no vídeo e se inscreve no canal. Ativa as notificações, siga a hashtag EBC em Tóquio e dá um pulo no nosso site. O endereço é agenciabrasil.ebc.com.br. Valeu e até a próxima!